Se você acha que tem pouca sorte Se lhe preocupa a doença ou a morte Se você sente receio do inferno Do fogo eterno De Deus, do mal Eu sou estrela no abismo do espaço O que eu quero é o que eu penso, o que eu faço Onde eu tô não há bicho papão Não, não, eu vou Sempre avante no nada infinito Flamejando o meu rock, o meu grito Minha espada é a guitarra na mão Se o que você quer em sua vida é só paz Muitas doçuras, seu nome em cartaz E fica arretado se o açúcar demora E você chora, você reza, você pede e implora E quando eu provo sempre o vinagre e o vinho Eu quero é ter tentação no caminho Pois o homem é um exercício que faz Eu sei, sei que o mais puro gosto do mel É apenas defeito do fel E que a guerra é produto da paz O que eu como a prato pleno Bem pode ser o seu veneno Mas como vai você saber Sem tentar? Se você acha o que eu digo fascista Mista, simplista ou antissocialista Eu admito, você tá na pista Eu sou isto Eu sou ego, eu sou isto Eu sou eu, eu sou emoísta Eu sou, sou emoísta Eu sou, sou emoísta Eu sou eu, 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 sou Obrigado.